Um jardim japonês, trilhas com caixueira na serra, uma cachaçaria e um lindíssimo santuário cristão. Sabia que Caldas Novas tem pontos turísticos além dos clubes? Mostraremos a vocês uma pequena lista sobre 5 lugares para conhecer por lá. Partiu! Um jardim japonês. Dentre todos desta lista, provavelmente o mais conhecido. Foi construído pelo japonês Toshiyuki Murai e contempla um espaço paisagístico belíssimo e místico. Lá você encontrará uma pagoda típica japonesa, bem como um lago cheio de peixes. É ou não é bonito? Apesar de não ter muito a ver com o paisagismo oriental, lá também encontra-se um casarão, a Casa Goiana, que é a segunda mais antiga da cidade, do século XVIII. Dentro, há um museu com peças antigas pertencentes a famílias que viveram ali em diversas épocas. Sem dúvidas, um ponto imperdível. Se estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e de curtir, assim verá mais vídeos do tipo. 2. Parque Estadual Serra de Caldas Este aqui é para quem gosta de trilha. Trata-se de uma área de preservação da Serra de Caldas e possui duas trilhas, que iremos mostrar agora. A trilha do paredão, que é a mais longa, te leva tanto para um paredão, como o nome diz, como para um mirante. No meio do caminho, prepare-se para ver várias espécies da fora do cerrado. A secura aqui está... Eita, meu Deus! Surgiu um doguinho do nada aqui. Oi, doguinho! Oi, doguinho! Bom, como a gente ia dizendo... Ó, o outro doguinho... A secura aqui está braba, porque olha só, era para ser uma ponte com rio, com água, mas está completamente seco. Aqui você pode continuar subindo as escadas para o mirante, ou então ir para a Cachoeira do Paredão, nesse outro caminho aqui. Minha recomendação é ir até a Cachoeira do Paredão, até porque tem um caminho circular depois, que vai dando a volta lá por trás e depois desce de volta por aqui. A trilha estava um tanto seca por conta da época em que não havia chovido ainda. Mesmo assim, é bela. Ao chegar no paredão em si, estava caindo uma água bem raninha. Mas ainda assim, entrei no poço gelado! Subimos uma escada das grandes para ir ao mirante do Paredão. E uau! Tem-se uma linda vista da cidade de Caldas Novas. Aí sim, hein? É, a gente veio lá daquela casinha. Não é tão longa a trilha assim. A trilha menor, que é a trilha da Cascatinha, tem 700 metros de extensão. Ah, mosquitos! Sempre que a gente vê essas escadas que descer, a gente sabe que no final eles vão ter que suzer, isso é muito ruim. Você passa por uma mata bem fechada, por uma ponte e chega, enfim, na Cascatinha. Um belo paredão de pedra. É possível, inclusive, subir lá. De janeiro a abril, você tem chuvas e mais chances de encontrar a Cachoeira mais cheia. Chegamos, finalmente, à trilha da Cascatinha e temos aqui um homem desenvolvido contra insetos, com a camisa. Cuidado! Além disso, o parque também conta com um museu de animais empalhados, típicos do cerrado. Não deixe de ver. Caraca, logo na entrada aqui, você olha para o direito, você se dá de cara com esse bicho. 3. Cachaçaria Vale das Águas Quentes Seja você um cachaceiro ou não, vale visitar, pois a cachaçaria é linda. O que mais nos encantou, sem dúvidas, foi o jardim. Olha só o tanto de detalhes e como é bem cuidado. Quando o Brasil criar juízo e se tornar uma potência mundial, será a cachaça e não o uísque a bebida do planeta, Sobral Pinto. E aí, você concorda? Deixa aí nos comentários. Destaque para os detalhes em japonês da capela, feitos por um amigo do dono. Muito bonito, não? Lá dentro, você consegue conhecer sobre o processo de fabricação das cachaças. E também observar onde elas são armazenadas. Além disso, pode visitar a loja e degustar gratuitamente algumas cachaças. Se gostar, pode levá-las. Tem de vários tipos de sabores para todos os gostos, até de piqui. Aô, Goiás! Aí sim! Também há outros produtos derivados da cana, como açúcar mascavo, rapadura e melado. A cachaça Barrio 12 foi premiada em 2007 numa feira internacional em Turim, na Itália. Ai, que chique. Quatro, Santuário Nossa Senhora de Salete. Trata-se de um templo religioso dedicado à Nossa Senhora de La Salete, da Diocese de Ipameri, em Caldas Novas. Ela é a invocação da Virgem Maria em suas aparições na montanha La Salete, na França. De 2017, é novíssimo, imponente. Localiza-se no recanto Mansões da Serra, no sopé do Morro do Capão Grosso. Há muito o que ver por lá. Na entrada, logo encontrará salas com diversas exposições sacras. Observe este canto com fitinhas coloridas e uma estátua de salete no meio. Suba os andares e confira o templo. Observe o piso, onde há uma forma de um rio que vai até o altar. E também observe os lindíssimos vitrais que compõem a igreja. Realmente belos! Após isso, ande pela escadaria colorida, que leva por um caminho na serra que representa a Via Sacra. No caminho encontrará esculturas de salete. Ao fim, há mais uma estátua de salete. Ao descer, passe também pelos jardins, por um caminho de fitinhas e por uma bela fonte. 5. Casarão dos Gonzaga Outro ponto interessante é visitar o Casarão dos Gonzaga. De 1907, foi uma das primeiras residências da cidade e hoje abriga o Centro de Apoio ao Artesão. Vale a visita! Outros pontos que você pode visitar são Shopping Serra Verde, onde encontrará cristais, chocolates e lembranças para levar de caudas. O Monumento das Águas e o Monumento da Entrada da Cidade. Recomendamos hospedagem na pousada do IP. Ela é bem lindinha e tem vários chalés separados para ficar. Ou então, apartamentos em pequenos prédios de dois andares. O quarto é bastante confortável. Tem até uma varandinha. O café da manhã também está de parabéns. Bem como a área de lazer com várias piscilinhas para agradar todos os gostos. Bem arborizado e rica biodiversidade. Muito chique! Gostou? Inscreva-se no canal! Deixe um joinha! Assim você ficará sempre sabendo quando lançarmos novos vídeos. E eu sou o Igor. E eu sou a Lilian. Nós somos os viajantes de estação em estação! Veja os nossos outros vídeos sobre Goiás! Iiiiihá!